E aí rapaziada, tô indo, tô indo comprar munição ali na Munition perto do central. Beleza. Se você quiser vim de Helio, vocês pausam aqui já. Ei, alguém me busca aqui na garagem da favela. Sobe pro campinho, pô. Ele não pode pousar aí. Nossa, é muita mulecagem, né? Eu vou baixar um pouco. Não quer que o T.A.L.G.M. te coloque dentro do helicóptero. Fala bem, Escobar, alguma coisa. Opa, tava muito alto, é? Tava dopado, tá escutando... Na hora que tu fala, a galera... É porque como eu dava o outro fone... Qual é ali que cês tão? No que tá ali no meio ou no que tá aqui no canto? Esse aqui, meu jovem. Ah, no que tem gente. Tem que esperar Escobar, pô. Vem aqui na Munition me buscar. Pode pousar aí, pode. Eu vou de dubstar, eu vou de... Ninguém nem... Que cê vai de dubstar, mano? Vai de helio todo mundo, cê vai... Vai, né? Que não precisa, eu tô de carro. Eu tô de carro bom. Que que falou? Vem me buscar na Munition. Pra ir direto pro... Pro bagulho. Vai. Eu não sei onde é nada, vocês vão ter que marcar. Deixa que eu marcar, deixa que eu marcar. Ah, Munition é essa ali, né? Deixa eu marcar. Obrigado.